Bom dia, galera! Oi! Ih, olha aí, nós estamos prontos pra ir explorar outra cidade, né? Isso aí! Nós já estamos em Entre Juízes, mas a gente continua revisando um pouco o Santanjo, um pouco aqui, né? Aí hoje a gente dormiu aqui... Pera, pera, pera! Olha a revoada dos passarinhos, não sei se vai dar pra mostrar, ó! Que bonita! Cara, que lindo! Olha lá! Olha lá! E agora chegou a hora de sair na estrada novamente, né? Isso aí! A gente estava na dúvida se ia pra frente aqui, Ijuí, Panambi, essa região, mas a gente vai explorar uma outra cidadezinha que no começo... Que a gente já esteve lá, né? É, a gente já esteve lá no começo da pandemia, quando deu aquela bandeira preta, vermelha aqui, que fechou tudo no Rio Grande do Sul. A gente tinha recém-chegado na cidade e fechou tudo, né? Uhum! Aqueles clientes que a gente fez atenderam uma corpore fechada, né? Aham! Aí, naquela ocasião, a gente não pôde trabalhar muito naquela cidade e retornou direto lá pra Freiburg. Foi o tempo que a gente mais ficou em casa, né? É, até acalmou um pouco, né? E aí a gente vai pra 3 de maio! Ih, a dona Meguxa já tá preparada lá na Kombi, ó! Olha aqui quem tá espiando vocês! Vamos abrir aqui a porta! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Já tô bem alimentada, já fui fazer meu pifo e agora eu estou de pilota! Vamos, gente! Embarque lá do outro lado! Não, aqui não embarque! Embarque lá do outro lado! Aqui, entre juízes, é a primeira vez que a gente tá dormindo nesse posto, né? Aí, o outro dia a gente dormiu naquele... mais lá perto do centro. Foi até engraçado ontem, o Juliano indo com a garrafinha dele. A gente viu que tinha água quente ali, né? O Juliano indo com a garrafinha pra pegar água quente. Voltou com a garrafinha vazia! Eles cobram água quente aqui. Aqui no Brasil é a primeira vez que a gente vê isso, né? De cobrar água quente, né? É que como aqui é muito perto, eles devem ter ido pra Argentina e gostado da ideia de cobrar água quente. Aí o Juliano voltou com a garrafinha, era um real, né? É, não é caro, mas, cara, eu não gosto de pagar, então a gente esquentou a água aqui mesmo, então... Mas é que foi engraçado, né? Primeira vez que a gente viu isso no Brasil, né? E olha que a gente já rodou, né? Meu Deus! Ai, nas horas vagas, o... o... o Ted... O Ted não, o Ponte! Não, o Ponte, coitado! Ele é o nosso limpador de para-brisa, né? É, falta a gente arrumar uma daquelas rodinhas, mas enquanto isso... Aí, olha como tava frio, né? Tá todo molhado, os vidros, olha. Isso vai dar pra ver. Ah, hoje de manhã nós olhamos no celular ali, tava 7 graus a temperatura. Aham, tava bem frio. O posto aqui é bem grande, é bem bonito, né? Mas até as plaquinhas que tinha, né, que tinha que se identificar pra posar, enfim... A gente não se identificou e ninguém veio tirar, mas a gente ficou com medo de alguém vir falar alguma coisa, né? E já lá no outro, aqui, a gente conseguiu sair banho, né? Aham, nossa, banho a 5 pila e o banho do meu e o banho daquilo que eu disse tava frio. Aí, como o meu tava frio, aí a gente achou, tipo, bacana o Juliano ir lá tomar também, porque não era um banho caro, né? E como eles estavam dando feminino, a gente achou legal. Nem por isso. É que é assim, ó. Vamos lá, 10 real o banho. Tá, beleza. É meio caro, é, pra quem tá na estrada todo dia. Só que, se não tem tempo, top. Só que agora, tipo, às vezes, 10 real por 7 minutos, aí é sacanagem, né? E um pouco também é porque daí quem vai tomar, às vezes, é pra valer, se fica muito tempo no chuveiro, né? Mas, ó o portalzinho da cidade lá. Mas, como ali a gente achou bacana, que não tinha tempo e 5 pila a gente achou barato e o feminino de graça, porque, assim, ó, nem todo caminhoneiro tem, tipo, leva a mulher junto. São poucas mulheres que tomam banho, né? E aí cobrar até da mulher, né? A maioria dos postos cobra também. Então, esse, como o da mulher ali era gratuito, a gente acabou tomando ali. Mas, bem show, bem caprichadinho, banheiro, tudo. Olha que bonitinha a igreja aqui da cidade. Agora pode ser que pegue um pouquinho de sol aqui no celular, que a gente tá andando. Mas, outra coisa aqui, é o que a gente sempre fala da cidade pequena, né? É muito show, porque a gente é melhor recebido, enfim, isso vocês já sabem. Mas, a gente chegou, aí tá, daí o Múcio, que é o nosso seguidor, mandou um valorzinho pra Meg, pra ração. É, e a gente é justo, a gente foi comprar a ração da Meg, né, Meg? E aí, eu fui numa agropecuária, não tinha a ração que a Meg gosta, porque a Meg é minha chatinha pra ração. E aí, o cara foi tão querido, que o cara pegou e deu um pouco de outra ração, sabe? Ele disse, vai lá na Kombi, leva pra ver se ela não vai comer. Aí, eu vim na Kombi, dei a ração pra Meg, ela não quis, pra variar, né? Daí, voltei lá, eu disse, olha, ela não quis, né, desculpa, enfim. Aí, eu perguntei pra ele, aonde que poderia ter? Ele me falou uma outra agropecuária que poderia ter, um pet shop. Eu fui lá, consegui a ração, quando eu tava voltando, ele me cercou na rua, pra saber se tinha dado certo. Então, eles têm uma preocupação, assim, é tão show, sabe? Aí, a gente ainda, né, conversou, enfim, com o rapaz, muito show. E hoje, apesar do friozinho, o dia tá lindo, né? Olha o céu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos chegando em 3 de maio? Tchau Tchau, tchau E depois de achar uma vaguinha de estacionamento para Sombosa, o Dona Frenic já tratou de achar um... Restaurante... É porque foi assim, a gente chegou na cidade, parou aqui, do lado tinha um restaurante e eu já fiquei uma parceria Temos almoço na faixa E bora pra lá comer então Isso aí Aqui é bem o centrinho da cidade, né? Aham Na verdade é mais aqui, tem a praça principal Depois a gente vai contar o que aconteceu na praça da outra vez que a gente esteve aqui E ó, a Combosa vai ficar aqui e o restaurante é ali, ó Bora comer que eu tô com os nomes E olha só Olha que prato mais bonito O meu não deu tempo de esperar pra mostrar pra vocês Eu não tinha visto esses nomes porque eu queria ele Você sempre leva as piores, né? Eu esses dias... Um dia numa outra churrascaria eu vi uns pedaços de carne, uma costelinha, uma coisa mais gostosa do mundo E aí que o Anísio chegou depois e não tinha mais Mas muito caprichado E agora vamos começar E agora vamos dar um passeio, né? Levar a Meg e fazer as suas necessidades baixas Fiquei com a pula que eu falei Tá louco Satisfeita? Muito E é tão legal voltar numa cidade que a gente já teve, né? Eu tô redondo, não posso nem caminhar E o melhor, como eu tava falando, de voltar numa cidade que você já teve É voltar numa cidade com uma condição melhor, né? Tipo, ver as portas do comércio aberto Ver que a cidade tá... Girando, né? Tá girando novamente Porque outra vez que a gente veio aqui Na loja que a gente foi fazer as imagens E eles abriram só pra gente fazer as fotos, né? Nesse restaurante que a gente foi hoje Eles estavam só fazendo marmita Só no delivery Tava tudo meio fechado, assim Tava um clima bem pesado, bem esquisito, né? E agora voltando aqui Nossa, que cidade... Parece que até a cidade tava bonita, né? A gente se sentiu tão bem aqui E eu acho que é por essa sensação, né? Uma coisa que... Da última vez que a gente veio Aconteceu uma tragédia por aqui É, aqui marcou bastante também por conta disso Vence, pandemia Aí o governador tava decretando o lockdown, né? Tava tudo bem complicado Nós precisamos trabalhar pra fazer dinheiro E o que que nós tínhamos? As fotos 360 e o drone pra se virar, né? E aí o que aconteceu? Eu deixei a Kombi mais ou menos Em uma dessas vagas aqui E fui levantar o drone Pra fazer uma imagem da cidade Pra gente divulgar Que tava aqui Pra ajudar nas nossas vendas, né? Até porque nós não podia ir pessoalmente Que tava tudo fechado, né? E eu peguei o drone Eu tinha o nosso Phantom 3 Que é maior E vim mais aqui pro meio da rua Quando eu levantei o drone Ele deu um erro Deu um erro na bússola Ou alguma coisa assim Não sei até hoje o que que foi E bateu lá naquela árvore E se destroçou Aí eu até lembro Que eu juntei Todos os pedaços dele ali Aqui atrás Tinha bem debaixo da árvore Que bateu Tinha uma Hilux A sorte que não caiu no teto Ele deu umas giradas Assim E caiu na calçada Mas foi bem tenso Ficamos bem tristes também Não, Deus do livre Já pensou se cai na Hilux? Daí que nós tava pegos de vez, né? Aí não ia ser só o prejuízo do drone Ia ter mais que pagar o carro É Aquela vez foi bem tenso Aí a gente já tava preocupado Por conta da situação Daí mais o drone, né? A sorte que a gente conseguiu Fechar com uma loja daqui Que ela tinha mais quatro lojas Tem Tem, é E aí uma delas ficava um pouco longe A gente acabou não fazendo naquela Mas nas três mais perto A gente foi e fez, né? Que deu uma salvada Pra gente poder voltar pra Freiburgo Que tava tudo fechado, né? E deu tudo certo Depois que a gente voltou Como tava tudo fechado Tanto lá em Santa Catarina Quanto aqui no Rio Grande do Sul Aí a gente alugou uma casa E ficou morando alguns meses, né? Acho que deu uns cinco meses Mais ou menos, né? Até a gente poder voltar pra estrada Quando reabriu as coisas Até passar um pouco, né? Foi o único período da pandemia Que a gente não conseguiu viajar, né? E bora seguir pro passeio Porque Vamos continuar olhando Como é que é a cidade e tal O que a gente lembra, né? Ai, pessoal Eu lembro de alguns cheiros daqui Eu lembro que ela pulou Esse amuretinho um dia Quer ver? Ela adora subir escada Olha Vamos sair daqui Aqui Quem manda no passeio é ela Se ela quiser ir por meio dos barrancos Você tem que ir junto E deixa eu te mostrar O que eu achei ali A máquina de água quente A máquina de água quente Ah, é Tinha uma máquina de água quente mesmo Já vamos ali mostrar Vamos ver se tá funcionando ainda Acho que é ali no canto É verdade Lembrei E é legal porque Geralmente quando a gente volta Numa cidade A gente não lembra de tudo, né? Mas aí quando você chega Você começa a lembrar Das coisas É muito interessante isso Vamos lá ver se a aguinha tá quente ainda Vamos ver Olha que legal É pra ter água gelada E água quente aqui Isso na praça Muito show Vamos descobrir Será que coloca o dedo ali embaixo Pra ver se tá quente? Não, tem É, tá quente Ela tá sem fumacinha Natural Opa Gelada Show de bola Vou te ensinar uma coisa Que você não precisa abrir a torneira Por exemplo, na água quente Você encosta na torneira Se a torneira estiver quente E tá quente Boa dica É igual na água gelada Boa dica E ainda tem uma pia E essa aqui tem um negócio Show de bola E aqueles lá Ficaram pra trás Olha só pessoal Que igreja mais bonita Aí tem uma igreja top Aí tem uma igreja top aqui Tem uma pracinha E na frente Tem outra igreja top Que lindo Não tá fácil pra vocês andar aí, né? Com câmera lenta? Tá muito pesado Vai rolar umas imagens de drone aí Dessas igrejas, né? Vai Que show Com medo, mas vai Eu disse pro Juliano Aqui não vamos voando Nico Ai, ai Muito top E me ultrapassaram Eu disse pro Juliano Você lembra que a gente Tomou chimarrão naquela igreja ali? Nossa, o que que deu? Tomamos chimarrão na igreja Ou na própria igreja Deu preguiça Meu Deus Nós tomamos chimarrão Nós sentamos na graminha Por ali, ó E aí nós tomamos chimarrão Lembra? Deu uma lomeira agora Já tem Misericórdia Aí lembra que nós Paramos ali Tomamos chimarrão Preocupado Pensando como é Que nós vamos fazer Pra vender na pandemia E deu tudo certo Eu vou Só que eu não lembrava Que tinha duas igrejas É que essa Acho que é a católica E a outra Ah, não é as duas católicas Não, aquela é evangélica Ah, mas não lembrava Mas que legal Uma de frente pra outra, né? Muito legal As duas lindas O que temos ali do lado Um ciclista Profissional Que é isso? Eu, ai, tênis Geralmente é de chinelo que eu vou Mas botei um tênis pra Incorporou, né? Calçãozinho Camiseta que eu ganhei do Gula O capacete E a nave Tá aí do lado, ó E pra quem Diz que eu não ando de bicicleta Eu não ando muito Mesmo Mas Já, olha Deve fazer quase um mês Que ela tava meio escorada Mas agora vamos dar Uma pedaladinha de leve Acho que vou fazer uns Três quilômetros Na verdade A gente usava muito Ela pra trabalhar, né? Aí Depois que a gente não achou Mais um lugar bom Pra deixar a Meg afastada Que daí Antes nós deixávamos Uma sombrinha Um lugar legal E ia de bike, né? Aí como a gente foi Em cidades que não tinha muito Nossa, que sério Não tinha muito Lugares pra deixar ela Que não fosse no centro Perto de nós, né? A gente acabou não indo Mais de bike E aí agora Você vai usar a bike Pra trabalhar, na verdade, né? Então agora É uma cidadezinha mais pequenininha Dá pra retomar Isso Aí você vai fazer Umas imagens com o drone, né? De bike Já tá com o drone Apóstolos ali Cadê o drone? E lá vamos nós Enquanto ontem Eu saí pra rua Trabalhar Hoje foi o Juliano, né? A gente sempre Se reveza bastante Então Hoje eu fiquei na Kombi Com a Meg, né? E ele foi fazer Algumas imagens com o drone Mas geralmente Eu faço as vendas Né? De fotos, enfim E aí o Juliano Faz todo o resto Ele que faz A captura das imagens Ele que faz a edição Ele que sobe No software do Google Quando é pra fazer Imagens aéreas É ele que faz também Então toda a parte De fazer, né? De executar E de edição É tudo com ele E a parte das vendas É comigo Então hoje Eu tirei uma folguinha Tava aqui tomando um mate Claro que nesse meio tempo Eu tava mandando Algumas mensagens, né? Pra alguns clientes Enfim Eu continuo o processo De vermos por aqui, né? Mas pelo menos hoje Deu pra ficar aqui na Kombinha Dona Meg Tá no bom do sono Ai, Zé Uma preguiçosa Me dói, minha bichinha Tá no bom do sono Tchau, tchau. Tchau. Tchau.